e aqui eu não sei eu não sei se você percebeu em algum ponto isolam um lado esquerdo e crava no direito tipo assim não vai não eu tô aqui que é isso cara não 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 tô falando nesse sentido não pô é só abraçou a sobra foi para o parque eu rio o parque show no pixel de alto tá ligado nessa brecha tem dois aqui tem dois aqui vamos lá vamos lá garantir a garantir o mercado só o mercado 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 base 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 o base mais 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 vou clicar fecha fecha louco mas hoje tem algo especial aí cara eu nunca tinha pegado tá no destaque eu nunca tinha pegado uma bola dessa né ela tem uma uma espécie de uma colinha nela tá ligado eu não sei explicar é algo meio natural dela não é ela 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 você segura ela ela fica grudadinha gostoso cara seja a verência né seja pegar nessa bola mas banho joga ele 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 joga joga ele 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 joga Apeca, não tem! Ok, Kenny! Kenny BigBick, 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 BigBick 3, 3, 3, 3 Olha o BT Quando eu tô posicionado, não tem ninguém com a bola, velho Sozinho, Gal Opa! Eu fui passar pro BT, cara Eu cliquei pra passar no BT, cara Eu fui passar pro BT, velho Te deu um tiro na tabela Aí não arremessei não Foi com o passe, foi com o botão do passe pro BT, velho O BT tava fora da quadra, exatamente, velho Tá bem, Will, você começar, tudo bom, parceiro? Belezinha? Onde que você tá, meu parceiro? Tudo suave? Olha o gom buscando Antonini, espalzeira, meu amigo Espalzeira quente na mira, viu? É tiro, gal, é tiro Corre, corre Se joga no São Logo, gordola Não em cima de mim, faltando ar aqui, tu vai me matar Me xinga, mas não seja racista no meu chat, beleza? E mulher é igual vaca na minha live, ela é sagrada A vaca na índia, ela é sagrada E mulher na minha live é sagrada, cara Cara, falou, se o moderador ver alguém dando em cima de uma menina De um jeito pervertido Ou falando besteira pra mulher, é ban na hora e não tem conversa Beleza? Aulas BT, TMJ Vai aparecer agora Dois aqui, mira banco, mira banco Só mira banco, o resto tá tudo Calma, tira cara, tira cara, tira cara, recorre com tudo Alô BT? Era o albino do céu Aulas BT, TMJ Aulas BT, TMJ Aulas BT, TMJ Essa fez ela, velho E a Alps? É, as melhores tentadas Mas ele não é muito bom não Então vai, vamos dançando Você acorda aqui pra B, velho, vai botar bombeiros, pô Peguei um, pega o outro Eu tô preso aqui, galera Aqui pega outro, eu já morri faz tempo Ai, é f*** também Agora aqui desce, aqui para, aqui desce Mano, que p*** é essa? No joy Mano, nem f*** Cês não vão acreditar que que é, velho Cês não vão acreditar que que é Eu sei que que é, cara Vai se f*** É o meu controle do Play 4, cara Vai se f*** Vamos jogar, vamos jogar esse round aqui Vai, pera Para, velho É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre, que essa é a última chance Link na descrição Do nada o baú do cara caiu aqui Caralho, eita p*** Sai daí, velho Cê louco, mano Que isso, mano Nossa, mano O cara bugou, mano Não morre, Bartim Não só ele morreu Como morreu o outro junto com ele Taco, taco, taco 1x1 Duas balas Que beleza Ele vai, velho Espera, espera, espera Calma 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 que ele vai Valeu Dois aqui, dois aqui Rulado Calma que ele morreu na moly Morreu na moly Morreu na moly Vale, BT Vai se f*** Vai se f*** Olha aí, tio BT Cara, foi, não é, não é, não é, ele ali é tiara, cara, Parou no 15x15, né, isso, beleza, eu queria jogar mais tempo com você, Ah, nem brinca com essas coisas, velho, eu tô, nossa, olha, Joguei ao alto um pão com manteiga, 10 vezes que joguei, todas o lado manteiga caiu no chão, Joguei o gato para o alto, e ele caiu todas de pé, prendi o pão nas costas do gato, Manteiga para cima, joguei para o alto, o bicho tá flutando em parafuso faz 6 dias. Engenheiro, né, ó, esse aí é o engenheiro. Meu amigo do céu, vai, 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 vai. Vamos aí. Tapete já na boca. Pronto, pronto, pronto. Tem tapete, tá? Não é difícil para o Jange, talvez, se você for swing assim, mas aqui vem o Peter. Um dos importantes frags para dar esse exeqüe. E agora Barton está se sentindo no island com a bomba. E agora Swisher está mesmo providing support para permitir Peter para ir para o esse quickscope. Madman That he is Gets himself a 3k Looking for 4 Can he get himself All damn 5 Of course he can